Galera, eu acabei de entrar aqui no Brookhaven pra te passar os melhores ID secretos dos mandrakes, e o melhor de tudo isso é que todos esses ID são 100% atualizados. E cara, com certeza você vai chamar a atenção de todo mundo, porque basicamente quando você vira um mandrake, você literalmente chama a atenção de muitas pessoas. Inclusive, essa menina que tá chegando aqui, ela tá me seguindo, e ó, aparentemente dessa vez ela não pediu pra me carregar, mas literalmente ela tava me seguindo aqui no Brookhaven. E olha só, ela tem uma boneca aqui no ombro, meu Deus, que skin engraçada. E ó, ela tá com uma roupa de princesa, mas tudo bem né galera, eu não quero conversar com ela agora não. Porque primeiramente eu tenho que virar um pobrezinho, porque basicamente a gente vai testar o pessoal pra ver se o povo é humilde aqui nesse servidor. Só que eu não faço ideia galera, ó, aparentemente tem uma casa aqui e tá escrito a festa é aqui. E bom, como vocês tão vendo, eu sou um mandrake agora, e cara, provavelmente se eu for entrar agora, eles vão deixar eu entrar né, pelo menos eu acho. Ó, deixa eu dar uma olhada, aparentemente colocaram as luzes na piscina. E cara, eu vou entrar nessa casa aqui pra ver se o povo vai deixar, mas eu não faço ideia quem seja o dono. Ó, já tô entrando aqui na casa pra ver se tem alguém. E ué, galera, cadê o povo da festa? Literalmente não tem ninguém aqui. Só tem as luzes que fazem chamar a atenção da casa, mas aparentemente não tem ninguém aqui dentro. Então beleza né, eu já vou sair dessa casa aqui, porque aparentemente de festa não tem nada. Mas ó, como vocês podem ver, tem uma tal de cristal aqui. E ó, como vocês podem ver, essas duas meninas aqui são mandrakes. Cara, literalmente eu vou tentar falar com uma das duas né, então eu vou mandar um oi. Beleza, acabei de mandar um oi aqui pra elas, e cara, qual das duas será que vai responder? Eu não faço ideia. Ó, tem uma tal de cristal aqui na minha frente, e a outra menina foi pra lá, cara. Bom, essa aqui mandou um oi em interrogação, e a outra menina ali foi pra casa. E eu vou perguntar se ela tá bem né, galera. Bom, eu mandei tudo bem, porque aparentemente ela tá querendo conversar com um GD, pelo menos eu acho né, galera. Ela mandou um oi em interrogação. E ó, chegou mais uma menina mandrake aqui. E ó, essa cristal falou sim. Na verdade ela falou sim né, faltou um M, mas tudo bem. Ué cara, será que essa menina não vai perguntar se eu tô bem também? Se ela não perguntar, eu já vou sair daqui galera, sério mesmo. Bom, aparentemente ela não perguntou se eu tô bem, então literalmente eu vou deixar ela sozinha. Porque cara, essa menina é muito, muito chatinha, sério mesmo. Ela não perguntou nem se eu tava bem. E cara, se aquela casa da festa for dela, e eu for um pobrezinho, com certeza ela vai me dar banho cara. Ó, eu encontrei mais uma mandrake aqui, e cara, eu vou tentar mandar oi de novo. Bom, acabei de mandar oi pra essa loirinha aqui. E ó, aparentemente ela ficou parada na minha frente, e ela falou oi pra mim também galera. Bom, eu mandei tudo bem né, porque literalmente eu quero conversar com ela. E agora ela basicamente falou, oi gato. Ai meu Deus do céu galera, ó, como vocês estão vendo. Essa menina literalmente já mandou oi gato pra mim, porque cara, nossa skin é muito bonita. Mas eu quero ver se ela vai me tratar bem quando eu for um pobrezinho né. Ó, ela mandou aqui, você... Eu o que galera? É, ela mandou, você quer... Ai meu Deus, quer ver que essa menina vai pedir pra namorar comigo? Olha lá, ela falou, você quer namorar comigo? Ai meu Deus do céu. Ó, tô esperando ela mandar outra mensagem, e cara, eu tenho certeza que ela ia pedir pra namorar comigo. Mas cara, eu preciso virar um pobrezinho pra ver se ela vai me tratar assim né galera. Porque vocês sabem, é muito fácil conquistar a menina quando você é um mandrake. E literalmente a gente vai fazer um teste das interesseiras aqui. E eu espero que funcione né, ó. Vou vir aqui no cabeleireiro mesmo. Não tem problema, vou entrar aqui na parte dos dês. Oxi galera, eu acho que isso aqui tá bugado hein, eu não tô com tudo isso equipado não. Mas pera aí ó, vou desequipar tudo cara, pera aí. Tem que desequipar um de cada vez, belezinha. Desequipei o piercing, o cabelo. Primeiramente eu vou trocar a nossa roupinha, porque eu preciso encontrar aquela menina de novo. Pra gente testar ela. E cara, eu vou colocar essa roupinha toda rasgada. Vou colocar também um cabelinho. Vou colocar esse cabelo aqui mesmo. Cara, eu vou colocar um acessório que seja diferenciado. Deixa eu ver ó, eu vou colocar esse boné aqui. Beleza, coloquei esse boné. E a face, eu vou trocar pra uma face que seja mais... Sei lá, eu acho que eu vou colocar essa face aqui. Bom, na verdade não galera, deixa eu ver uma face mais legal. Ó, eu vou colocar essa face aqui ó. Pronto, agora sim parece até que eu sou um noob aqui no Brookhaven. E cara, eu preciso encontrar aquela menina de novo pra gente tentar conversar com ela. E ó, eu acho que aquela menina ali galera, é quase certeza. É essa menina aqui que tá no skate. E cara, agora literalmente eu preciso conversar com ela. Mas ela já veio pra praça aqui. E cara, olha o tanto de gente que tá tentando conversar com esse Gu aqui. E ó, literalmente ela vai tentar mandar um oi pra ele também. E eu tenho quase certeza disso. A menina falou, então gente, vocês que... Perguntando se meu nome é Lucas. Eu entendi nada. E ó, essa loirinha mandou oi pra esse tal de Gustavo. E cara, eu quero conversar com você loirinha. Agora você não quer conversar com o GD? Bom, eu pedi pra carregar ela aqui pra ver se ela vai aceitar. E aparentemente ela não aceitou não. Aí ó, agora ela aceitou. Mas cara, eu vou levar ela aqui mais pro lado. Pra gente tentar conversar com ela pra ver o que ela vai falar. E ó, beleza. Eu já tô aqui perto da piscina. Eu vou mandar um oi pra ela. E cara, literalmente eu larguei ela no chão. E ela já saiu correndo. Pera aí, vou tentar conversar com ela agora. Beleza, mandei oi aqui pra ela. Ela respondeu com um oi também. E cara, será que ela vai ser humilde? Ó, ela perguntou, você? Ué, não é possível galera. Ela vai pedir pra namorar comigo também? Mesmo eu sendo um pobrezinho, cara. Olha lá, ela mandou, você quer namor? Pô, ai meu Deus do céu. Essa menina aqui é literalmente doidinha, galera. Ai meu Deus do céu. Olha lá, ela perguntou mesmo galera. Você quer namorar comigo? Ai meu Deus do céu, cara. Pera aí, eu não vou responder nada. Eu só vou pedir pra carregar ela aqui no Brookhaven. Porque literalmente eu vou levar ela lá pra minha casinha. E cara, com certeza ela vai se surpreender. Porque agora eu vou te passar os melhores ideias secretos dos mandragues aqui no Brookhaven. E cara, eu tô pesquisando muito, muito mesmo essas ideias. Porque eu quero te passar só as melhores novidades. Ué galera, eu esqueci. Eu acho que eu não peguei nenhuma casinha não, cara. Pera aí, eu vou ter que pegar uma casinha aqui, ó. Vou pegar essa casa. Vou colocar uma das últimas casas. Vou colocar essa casa aqui porque eu acho ela muito bonita. E ó, minha casinha já tá carregando aqui. A menina tá aqui na minha frente ainda. E ó, eu acho que ela vai entrar na casinha do GD. Quer ver? Ó, eu vou deixar a porta aberta. Beleza, ela entrou também. Ué, a porta não quer fechar não, cara. Aí ó, beleza. Vou fechar a porta. Vou literalmente trancar a casa aqui. Vou dar a permissão de colega de quarto pra ela. Cara, literalmente eu não vou falar nada. Ó, já dei permissão pra ela. Já tá dentro da casa. E agora eu vou abrir o cofre, né. Antes que apareça algum ladrão aqui na casa do GD. E ó, como vocês podem ver. Ela literalmente tá me seguindo. Ó, eu vou ficar aqui na minha caminha. Pera aí, ó. Eu preciso te passar os ideias agora. E com certeza você não vai se arrepender. Beleza, galera? Então, pera aí. Eu vou retirar esse cabelo. Vou retirar esse chapéuzinho também. E agora eu preciso te passar os ideias. Mas essa menina tá entrando na minha frente, cara. Ué, o que essa menina tá tentando fazer? Ela literalmente apagou a luz do quarto. Pera aí, pera aí. Deixa eu ir pra outro quarto. Porque eu não faço ideia do que ela tá tentando fazer. Ó, beleza. Eu vim aqui pro banheiro. Vou vim aqui pra esse quarto. Bom, será que dá pra mim trocar aqui, cara? Ai, meu Deus do céu. Acho que dá sim, galera. Bom, eu entrei aqui na parte dos ideias. E o primeiro ID que a gente vai utilizar é o 1402-9203-922. Eu vou dar Enter. E é essa camiseta azul clara da Lacoste. Na verdade, eu acho que é um azul bebê, galera. Mas é uma camiseta muito bonita. O próximo é o 1402-920-10658. Eu vou dar Enter. E é esses shorts da Lacoste. E como vocês podem ver, a gente basicamente tá utilizando um conjunto Mandrake aqui no Brookhaven. E ainda faltam muitos IDs, tá bom, galera? O próximo é o 7394-7135-60. Eu vou dar Enter. E é essa face fofinha, né? Que eu gosto bastante de utilizar nas nossas skins. Já o próximo ID é o 6880-46-8233. Eu vou dar Enter. E é esse cabelinho loiro. Que é um cabelo muito chamativo. Esse aqui é o 7062-1499-96. Eu vou dar Enter. E é esse bonezinho azul. Que eu gosto bastante de utilizar. E, cara, na verdade, é a primeira vez que eu passo ele pra vocês. E eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender de utilizar esse ID. Já o próximo é o 84-65-50-61-43. Eu vou dar Enter. E é esse brinco de diamante no nosso personagem. E, cara, faltam mais quatro IDs. Então, presta muita atenção, beleza? Esse aqui é o 1219-13-09-37-3. Eu vou dar Enter. E é essa mochila que a gente acabou de equipar. Esse aí é o 1330-66-58-55-2. Eu vou dar Enter. E é basicamente esse coldre que fica aqui na nossa cintura. E, finalmente, a reta final dos IDs. Galera, o penúltimo ID que a gente vai utilizar é o 1286-88-96-86-8. Eu vou dar Enter. E é basicamente essa máscara, caso você queira utilizar. Eu gostei bastante. Mas eu acho que tampa a cara do nosso personagem. Então, basicamente, eu não vou utilizar. Mas caso você queira usar, é só usar esse ID aqui, beleza? E, finalmente, o último ID que a gente vai utilizar nessa skin é o 3240-54-3366. Eu vou dar Enter. E, cara, é basicamente esse machado que fica na nossa mão. E, cara, literalmente, a nossa skin é uma das mais chamativas do servidor. Eu só quero encontrar aquela menina que, literalmente, estava pedindo para namorar com o GD. Ó, aparentemente, eu tinha deixado a casa trancada e ela não está mais aqui. Então, provavelmente, ela foi procurar alguma coisa para fazer. A questão é, será que eu vou encontrar ela? Eu não faço ideia, né, galera? Ó, deixa eu dar uma olhada. Aparentemente, tem uma tal de Eduardo da Vitória aqui nessa casa. Eu acho que aquele Gustavo é esse cara aqui. E, cara, eu acho que eu já fiz essa skin aqui no canal, galera. Eu tenho quase certeza. Se você lembra dessa skin aqui no canal, comenta aí que eu quero saber. Porque, cara, eu tenho quase certeza que eu já fiz essa skin aqui para vocês. Mas, tudo bem, né? Vou deixar ele quieto aqui, beleza? Porque eu preciso encontrar aquela menina que estava pedindo para namorar comigo, galera. Ela era muito interesseira. Na verdade, não, né? Porque eu era um pobrezinho e ela tinha pedido para namorar com o GD também. Eu acho que ela é doidinha, cara. Mas, tudo bem, ó. Deixa eu ver essa casa aqui que, aparentemente, estava tendo aquela festa. Ó, aparentemente, tem uma tal de Mandrake aqui. Tem um bebezinho jogado no chão. E, ó, tem uma tal de Cristal aqui também, que eu não sei quem é. Na verdade, eu sei sim, galera. É aquela menina que perguntou... Que nem perguntou se eu estava bem, cara. Essa menina aqui é, literalmente, muito desumilde. Então, eu vou deixar quieto, né? Eu não vou tentar falar com ela de novo, não. Eu só quero encontrar aquela outra menina que, cara, literalmente pediu para namorar com o GD. Para ver o que ela vai falar, cara. Então, vamos dar uma procurada. Será que essa menina vai estar na praça, galera? Ou será que é ela que está voando lá, cara? Eu não faço ideia. Ó, tem um cara caindo de paraquedas ali. Tem outra pessoa voando pela cidade. E, até agora, eu não encontrei aquela Sossô, cara. Eu acho que o nome dela era Sofia. Pera aí, ó. Tem uma moto da polícia aqui parada na frente do hospital. Eu vou tentar pegar ela para ver se a gente consegue rodar mais rápido pela cidade. E, ó, beleza. Já comecei a dar uma volta aqui. Espero que eu encontre aquela menina. Porque se a gente não encontrar, cara, eu não vou conseguir testar ninguém. Bom, pelo menos eu acho que eu não vou conseguir testar ninguém. Ó, tem alguém voando aqui em cima, cara. Cadê? Ó, eu vi a sombra passando aqui, mas agora eu não estou encontrando, cara. Cadê a pessoa que estava voando aqui? Ó, estou olhando para o céu aqui. Aparentemente, não encontrei ninguém. E, ó, tem uma tábua de X-59 loirinha, que é dona dessa casa. E, oxe, cara. Ó, tem uma menina literalmente em cima do telhado. Sai fora. Agora eu estou ficando assustado. Que menina feia, cara. Beleza, deixa eu ver essa casa aqui, ó. Aparentemente, é a casa de uma tal de Luísa. E tem mais uma casa aqui, que é a casa de uma tal de Itz Moreninha. E, cara, literalmente eu não estou encontrando mais ninguém para a gente conversar, cara. O que que eu faço? Bom, eu estou rodando na velocidade máxima, né. Apesar que essa moto aqui é muito devagar. E, cara, literalmente eu estou carregando um bebê agora que eu vi. Eu acho que esse bebê aqui está muito pesado, galera. Porque, literalmente, a moto é muito devagar. Olha isso aqui. Mas, tudo bem, né. Deixa eu ver aqui nessa casa dos Mandrakes de novo. Para ver se eu consigo conversar com alguém. Porque, literalmente, aquela menina que tinha pedido para namorar com o GD sumiu, cara. Ó, espera aí. Vou subir nessa casa aqui de novo. E, ó, essa casa aqui é de um tal de Lucas. E eu espero que eu não tome ban, né, galera. Eu acho que eu não vou tomar ban, não. Ó, estou entrando aqui na casa. Mas, aparentemente, tem uma tal de Mandrake aqui ainda. Tem uma tal de Cristal. Que está com um tal de Lucas, cara. Olha isso aqui. Ai, eu não quero nem ver o que esse povo está conversando. Deixa eu subir aqui para o próximo andar. Ó, aparentemente, tem essa Mandrake aqui. E, cara, eu vou tentar conversar com essa menina. Bom, eu mandei oi aqui para essa tal de Mandrake. E, ó, ela está meio que andando. Eu não tenho certeza se ela vai responder o GD. Mas, ó, dessa vez, ela mandou oi também, galera. Bom, eu perguntei tudo bem. E, literalmente, ela saiu andando. Pera aí, eu vou tentar conversar com essa menina aqui, galera. Ó, ela ficou parada agora. É, agora ela está me encarando. E, cara, eu acho que ela vai queira conversar com o GD, hein, cara. Eu tenho quase certeza. Bom, ela falou sim. E, cara, será que ela vai perguntar se eu estou bem? Porque, literalmente, se ela não perguntar, eu vou desistir, galera. Ó, literalmente, ela saiu andando. Então, esse povo não quer conversar com o GD. Então, literalmente, todos eles são desumildes. E ela, literalmente, saiu correndo atrás daquele Lucas. Então, cara, eu acho que essas meninas estão completamente apaixonadas por ele. Mas, tudo bem, né, galera? Comenta aí uma nota de 0 a 10 para a skin de hoje. Porque, literalmente, eu achei que ela ficou muito bonita. E, com certeza, você vai chamar a atenção de todo mundo. Mas, antes, deixa eu pedir para carregar essa tal de cristal aqui no meu ombro. Para ver se ela aceita. E, ó, ela aceitou. Então, eu vou encerrar o vídeo com ela. Aí, ela não aceitou, não, cara. Mas, é isso, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. E, eu tô com essa tal de cristal aqui. Mas, é isso, galera. Um beijo, um cheiro e um amasso do GD. Espero vocês aqui nos próximos vídeos. Fui, galera!